Muito bem, agora nós vamos ver as expansões condicionadas, mas condicionadas a quê? Basicamente, essas expansões são condicionadas a dois estados possíveis de uma variável. A variável pode ter um valor nulo, e um valor nulo aqui significa uma string vazia, ou então ela pode ser não definida, ou seja, ela nem existe ainda na nossa seção do shell. Então, através dessas expansões, a gente orienta o shell o que ele deve expandir, caso as variáveis não existam, não sejam definidas, ou se o valor for completamente nulo, for uma string vazia, ok? Nós vamos ver algumas dessas expansões aqui, e vamos começar com essa que já está digitada aqui no terminal, que é conhecida por aí como a expansão de um valor padrão. A expansão do valor padrão pode ser feita informando o nome da variável e o valor que vai ser utilizado como padrão. Quem especifica que esse é o tipo de expansão que a gente está fazendo, são esses dois caracteres aqui, os dois pontos e o traço. Lembra que eu comentei, quando a gente falou da expansão de substrings, que quando os valores eram negativos, a gente precisava colocar um espaço aqui entre os dois pontos e o início da faixa que seria expandida, justamente para não confundir com esses caracteres que são utilizados numa expansão de um valor padrão. Então, quando a gente tem os dois pontos e o traço, se nome não existir ou for nulo, a expansão que será feita vai ser do valor que eu informar aqui. Agora, nós temos duas formas de fazer expansões condicionadas, e vale para todas que eu vou mostrar aqui para você, que é com o dois pontos e um outro carácter, ou apenas o outro carácter, que é como a gente está vendo aqui embaixo. Quando eu não coloco os dois pontos, eu deixo de ter a opção de expandir um valor qualquer se a variável for nula, se ela estiver vazia, se for uma string vazia. E aí, a condição é apenas uma, a variável não estar definida. Eu criei uma variável aqui fazendo a atribuição de nada. Está vendo que eu não tenho nada aqui depois. Então, var igual, dessa forma, eu estou atribuindo uma string vazia à variável var. A variável var. Se eu der um eco aqui agora, eco, eu vou colocar, inclusive, entre aspas, porque eu quero mostrar onde está o limite dessa variável. Olha aqui. E a gente vai ver qual o valor que vai ser expandido. E repara que eu tenho apenas as aspas que eu coloquei lá, né? E não foi expandido absolutamente nada. Só para deixar claro para você que isso aqui é uma string vazia de fato, e que a expansão aconteceu, eu vou até mudar var, e vou colocar aqui, ó, banana, e vou repetir esse eco. Está vendo? Banana aparece entre as aspas simples. Beleza, então eu vou zerar novamente o conteúdo ou o valor da variável var, e vou fazer a expansão de um valor padrão. Então, aqui no meu eco, em vez de eu chamar simplesmente a variável, eu coloco aqui as minhas chaves, porque eu vou fazer expansões modificadas do valor, e vou colocar dois pontos, traço, e aí eu vou colocar banana. Ou melhor, vou colocar laranja, porque eu já usei banana, né? Está aqui, ó, laranja. Então, se a variável estiver vazia, como de fato está, ou não definida, eu tenho o valor laranja. Se eu fizer eco var novamente, repara que var ainda é vazia. Eu não fiz uma atribuição. Eu fiz apenas a expansão de um valor condicionada ao estado da minha variável var. E isso vale também para o caso de var não existir, ou seja, estar não definida. E a gente vai destruir a variável var para testar isso. Então, ó, set var. Se eu fizer aqui agora a expansão, eu ainda tenho a expansão do valor padrão laranja, mas se eu fizer eco var, ainda não existe. E é claro que não vai dar erro, né? Porque no chão não dá erro. Mas se eu procurar aqui, ó, declare menos p var, var não foi definida pelo fato de eu fazer uma expansão condicionada. Tá certo? Então, o estado da variável não muda. O que muda é aquilo que o shell vai mostrar, vai expandir, no caso dessa variável não existir, ou estar vazia. Eu vou limpar aqui o terminal para mostrar o que acontece quando a gente não usa os dois pontos aqui em cima, tá? Então, deixa eu dar uma limpadinha. Beleza. Repetindo aqui, ó, declare menos p var. A variável não está definida, certo? Então, se eu fizer aquela outra expansão sem os dois pontos, eu ainda tenho a expansão do valor padrão. A mesma coisa aconteceria com os dois pontos, porque os dois pontos cobre as duas possibilidades. Porém, agora eu vou atribuir novamente um valor vazio à variável var. Com dois pontos, relembrando, eu tenho aqui a expansão do valor laranja. Mas se eu tirar os dois pontos, aí eu não tenho expansão nenhuma. Ou seja, com os dois pontos, eu posso expandir um valor padrão estando a variável vazia ou não definida. Mas se a variável estiver definida, neste caso, sem os dois pontos, eu não vou ter essa expansão.